E foram encaminhados hoje à tarde para a cadeia de Penápolis os dois homens presos por contrabando. Eles transportavam uma carga de mais de uma tonelada de agrotóxico quando foram abordados na rodovia Assis-Chateaubriand. Os inseticidas fabricados na China e importados e distribuídos pelo Paraguai estavam escondidos nesta carreta em meio a sementes de girassol e alpiste. No total, a equipe do táxico ostensivo rodoviário encontrou uma tonelada e meia do produto contrabandeado. A abordagem foi feita na rodovia Assis-Chateaubriand, próximo à Penápolis, durante a madrugada. Na abordagem, foi realizada a entrevista com o motorista e ele se mostrou bastante nervoso, estava bastante tenso. E levantou a suspeita de que ele pudesse estar trazendo algo ilícito no veículo. Porém, no veículo, nada foi encontrado. E aí veio a possibilidade de que ele pudesse estar fazendo a função de batedor de algum outro veículo, transportando algo ilícito também. Ainda de acordo com a polícia, o depoimento dos suspeitos foi bastante contraditório. Mas durante a abordagem, os policiais descobriram que o batedor também é dono do caminhão cheio de mercadoria contrabandeada. Durante a checagem sobre o histórico dos suspeitos, a polícia também constatou que o motorista do caminhão já tinha passagem pelo crime de contrabando. O caminhão foi carregado no Paraná e a mercadoria seria levada para a Bahia, cerca de 2 mil quilômetros de distância. O motorista receberia 4 mil reais para fazer o transporte. O dono do caminhão e o condutor vão responder pelo crime de contrabando de uma mercadoria muito perigosa, já que o inseticida é um veneno usado para matar pragas na lavoura e não tem inspeção dos órgãos brasileiros de controle. É carga perigosa, é um produto tóxico e tem que ser manuseado, inclusive na lavoura, com roupas especiais.